Salve, 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 doutores e doutoras! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de correção da segunda fase em Direito Constitucional da provinha do 29º Exame de Ordem. E aí, detonaram, meteram na caixa dos peitos da FGV? Vamos ver agora, primeiro começando, evidentemente, na nossa peça prática ou profissional. Crianças, sem dúvida nenhuma, sem espaço para nenhuma dúvida quanto à nossa ação, quanto à peça prática ou profissional. Foi um mandado de segurança. E por que eu estou dizendo que não existe espaço para dúvidas? Porque, afinal de contas, ainda que a questão tenha tentado induzir o candidato a erro, a pensar, eventualmente, em uma ação popular, a pensar, eventualmente, em uma abesdata? Crianças, não existe dúvida com relação à proteção do direito líquido e certo, ao acesso à informação, não é cabível a abesdata. Eu vou destacar para vocês aqui na leitura da peça. Não é cabível a abesdata. Por quê? O abesdata serve para conhecer informação relativa à pessoa do impetrante. Não é o caso que a questão demanda. Não é cabível a ação popular. Por quê? Porque a própria questão, o próprio enunciado deixa claro que se dispensa, se dispensa a longa instrução probatória, se dispensa a dilação probatória. O remédio, ele é célere. A ação popular, doutores e doutoras, ela segue o procedimento ordinário. Ela não tem um processamento, ela não tem uma ritualística processual célere, como é o caso do mandado de segurança. Então, o enunciado da questão deixa muito claro que é mandado de segurança. Vamos dar uma olhada aqui na peça, o que é que tem de elementos para comprovar o que eu estou te dizendo? Olha só. João, cidadão, politicamente atuante e plenamente consciente dos deveres a serem cumpridos pelos poderes constituídos em suas relações com a população. O pessoal caiu nessa história de cidadão e já se antecipou achando que era ação popular. Só que vamos continuar a leitura. Ele decidiu fiscalizar a forma de distribuição dos recursos aplicados na área da educação do município Alfa, sede da comarca X e vizinho àquele em que residia, considerando as dificuldades enfrentadas pelos moradores do local. Para tanto, compareceu a respectiva Secretaria Municipal de Educação e requeriu o fornecimento de informações detalhadas a respeito das despesas com a educação no exercício anterior. A discriminação dos valores gastos com o pessoal e custeio geral e os montantes direcionados a cada unidade escolar, já que as contratações eram descentralizadas. O requerimento formulado foi indeferido por escrito pelo Secretário Municipal de Educação sob os argumentos de que João não residia no município Alfa. Os gastos com o pessoal eram sigilosos por dizerem respeito à intimidade dos servidores. As demais informações seriam disponibilizadas para o requerente e para o público em geral via internet quando tivesse concluído a estruturação do portal da transparência, o que estava previsto para ocorrer em dois anos. João não informou de que modo usaria as informações. Inconformado com o indeferimento do requerimento que formulara, João contratou seus serviços como advogado para quê? Poucos dias após a prolação da decisão e solicitou o ajuizamento da medida cabível de modo que pudesse obter com celeridade, olha isso gente, as informações almejadas, o que permitiria sua divulgação à população interessada, permitindo-lhes avaliar a conduta do prefeito municipal candidato à reeleição no processo eleitoral em curso. Elabore a petição da medida judicial adequada, considerando-se como tal aquela que não exija instrução probatória. Crianças, não há possibilidade de ser ação popular, por quê? Porque a questão não está pedindo a anulação de nenhum ato nocivo, lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. É só você correr no inciso 73 do artigo 5º e analisar a hipótese de cabimento. O que é que João queria quando ele lhe contratou na condição de advogado? Ele queria ter acesso a essas informações. Então, por mais que coloque lá que João é cidadão, ele não está atuando aí, ele não está lhe contratando para anular nenhum ato lesivo, para ingressar com a ação cabível com finalidade, com fito de anular nenhum ato lesivo ao Estado. Não. Ele está lhe contratando para ajuizar a medida cabível com que finalidade? Com a finalidade de obter essas informações que ele tentou obter administrativamente e não lhe foram fornecidas. Aí você pensa, professor, beleza, mas direito à informação não é habeas data? Não, crianças, não é. Direito à informação, via de regra, ele é tutelado através de mandado de segurança. O habeas data, ele só vai ser cabível para garantir ao indivíduo o conhecimento das informações relativas a ele mesmo, de informações pessoais relativas a ele mesmo, que estejam lá no banco de dados de um órgão público ou em um banco de dados de caráter público. Nesse caso, que tipo de informações estão sendo demandadas administrativamente e foram negadas? Informações de interesse coletivo e geral. Então já não é habeas data, já não é habeas data, porque não são informações relativas a João. São informações que João, como cidadão atuante, tem interesse em conhecer, já que existe uma lei de acesso à transparência, à informação, uma lei da transparência, lei de acesso à informação, que vem garantir isso. E além da lei, notoriamente, o próprio texto constitucional, em dois momentos no artigo 5º, ele garante o acesso à informação. Então, não cabendo nenhuma dúvida, estamos diante de um mandado de segurança. Por quê? O mandado de segurança vai caber para proteger direito líquido e certo quando não couber HC ou HD. E é exatamente o caso. Não cabe habeas data. Por quê? Porque não é a informação pessoal que está se demandando. É a informação de interesse coletivo e geral. Beleza? Nesse caso, é mandado de segurança sem medo de ser feliz. Rapidinho, só para que vocês durmam tranquilos, só para que vocês tenham aí consciência da fundamentação, o mandado de segurança fundamentado no artigo 5º, inciso 69 da Constituição e na Lei 12.016 de 2009, a legitimidade ativa. Quem foi que lhe contratou? João, a legitimidade passiva. O secretário municipal de educação e o município alfa. Lembre que o polo passivo do mandado de segurança, além da autoridade coatora, deve indicar à pessoa jurídica de direito público que a autoridade coatora está vinculada. A competência para julgamento é do juízo de primeiro grau, da comarca X. Então, para quem acompanhou nossas aulas no curso de segunda fase do Jus 21, eu sempre digo, galera, se for juízo de primeiro grau em mandado de segurança, você pode endereçar tanto a vara cível da comarca X ou a vara da fazenda pública da comarca X. Direito líquido e certo violado. Qual foi? O direito de acesso à informação. Esse acentozinho está errado, pessoal. Direito de acesso à informação. Lá do artigo 5º, incisos 14 e 33 da Constituição. E eu acho que seria cabível também apontar a lei de acesso à informação, que é a 12.527 de 2011. Maravilha? Então, sem sombra de dúvidas, essa peça não cabia, esse enunciado não comportava outra peça que não o mandado de segurança. Maravilha? Beleza. Passando à frente, vamos para a primeira questão. Joga lá, Antônio. Primeira questão diz o seguinte. Um deputado estadual foi condenado em sentença criminal transitada em julgado a pena de 4 anos de detenção, que veio a ser convertida em pena restritiva de direitos. Em casos como esse, a lei estadual dispunha que o deputado estadual não teria os direitos políticos suspensos, salvo se a pena restritiva de direitos fosse descumprida e viesse a ser convertida em pena privativa de liberdade. Nesse caso, a suspensão dos direitos políticos iria perdurar até que fosse cumprida a pena. Considerando a narrativa acima e o princípio da simetria, responda os questionamentos a seguir. Meus amores, prestem atenção, peiem atenção, que matéria de perda ou suspensão dos direitos políticos é matéria reservada à Constituição da República Federativa do Brasil, de sorte que lei estadual não poderia versar sobre matéria relacionada à perda ou suspensão dos direitos políticos. Portanto, a primeira questão, a primeira alternativa dentro da questão 1, pergunta, a lei estadual ao disciplinar a suspensão dos direitos políticos, ela é formal e materialmente compatível com a Constituição? Não. As causas de perda e suspensão dos direitos políticos estão lá no artigo 15 da Constituição, que em seu inciso 3, dispõe que a suspensão dos direitos políticos se dará em razão da condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Não dispondo, portanto, no texto constitucional, sobre o tipo de pena que gera a referida suspensão, sobre o tipo de pena que gera a referida suspensão. Então, presta bem atenção que, nesse caso, essa lei é completamente inconstitucional. Completamente inconstitucional. A suspensão dos direitos políticos em razão da condenação criminal transitada em julgado, inclusive, em decisão recente do Supremo Tribunal Federal, restou reiterado que, independentemente do tipo de pena, a suspensão dos direitos políticos perdurará enquanto a pena estiver lá em execução. Ok? A alternativa B vem perguntar. Na situação narrada, é possível que o deputado estadual preserve o seu mandato mesmo tendo os direitos políticos suspensos? Crianças, presta atenção. O artigo 55, inciso 4 da Constituição, diz que perderá o mandato o deputado ou o senador que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. A própria questão, o próprio enunciado da questão, ele fala no princípio da simetria. Então, por aplicação do princípio da simetria em atenção ao artigo 55, inciso 4, o deputado estadual perderá o seu mandato parlamentar em razão dessa suspensão dos direitos políticos. Ok? Beleza. Passando à frente, vamos para a segunda questão, que diz o seguinte. Edinaldo, diretor-presidente da autarquia XX do Estado Alfa, celebrou o contrato de compra e venda no qual o referido ente, sem a prévia realização de licitação, alienou a Pedro e a Marcos diversos veículos de sua frota por menos de 10% de seu valor de mercado. E, resignado com o ocorrido, o vereador José decidiu contratar você como advogado para ajuizar a ação judicial cabível com o objetivo de anular o negócio jurídico e responsabilizar os autores. Qual é a ação judicial de natureza constitucional passível de ser proposta por José? Crianças, justifique. Meus amores, estamos diante de uma ação popular, fundamentada no artigo 5º, inciso 73 e no artigo 1º da Lei 4.717, de 65. O que é que a Constituição diz? Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. No caso apresentado, Edinaldo, diretor-presidente da autarquia XX do Estado Alfa, celebrou um contrato de compra e venda entre o ente, entre a autarquia e Pedro e Marcos, sem prévia realização e licitação, alienando diversos veículos da frota por menos de 10% do valor de mercado. José, na condição de cidadão comprovada pelo exercício de mandato eletivo, vereador José, ele é um cidadão, ele está em pleno gozo dos direitos políticos, ele quer entrar com a ação judicial cabível no sentido de anular esse negócio jurídico que foi lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. Portanto, questão alternativa A, da questão 2, é uma ação popular fundamentada no artigo 5º, inciso 73 da Constituição e artigo 1º capítulo da Lei da Ação Popular, que é a Lei nº 4.717, de 1965. A alternativa B diz o seguinte, quem deve figurar no polo passivo da referida ação? Justifique. Crianças, polo passivo da ação popular, como eu sempre dizia nas nossas aulas da segunda fase, todo mundo que está envolvido na safadeza, todo mundo que está envolvido no esquema, todo mundo, tanto quem praticou o ato quanto quem se beneficiou dele, de sorte que o polo passivo, nesse caso, será ocupado por Edinaldo, por Pedro e por Marcos. Edinaldo, como diretor-presidente da Autarquia X, a Autarquia X, Pedro e Marcos. Ok? Então, olha só, Edinaldo, Pedro e Marcos, mais, eu vou colocar aqui, a Autarquia. Beleza? Com fundamento no artigo 6º da Lei nº 4.717, de 1965, que aí vem dispor sobre o polo passivo da nossa ação, nº 4.717, de 1965, que vem falar sobre o polo passivo da nossa ação popular. Beleza? Então, a ação popular é a ação cabível, e ela vai ser proposta em face de Edinaldo, da Autarquia XX, de Pedro e Marcos. Todo mundo que está envolvido na safadeza, todo mundo que está envolvido no esquema, todo mundo que está envolvido na ser vergonhice, figura no polo passivo da nossa ação popular. Ok? Então, pessoal, em sequência, vem o professor Rafael Rosa Romero para terminar de corrigir essa provinha com vocês. Espero que tenham detonado, e lembrem de chamar o profe para o churrasco da comemoração da aprovação. Beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu. Olá, meus queridos amigos, dando continuidade à nossa correção do 29º Exame de Ordem e Direito Constitucional para a 2ª fase. Vamos conhecer aqui a correção da questão 3. Olha só, meus queridos, a questão 3, ela fala lá do Estado Alfa. Veja aí na nossa tela o Estado Alfa, veja só, a Constituição do Estado Alfa, depois que o prefeito, os prefeitos municipais deveriam observar, em sua gestão, as diretrizes traçadas pelo plano anual estabelecido pelo governador do Estado, que seriam executadas em conjunto com os secretários municipais, a serem nomeados após a aprovação da respectiva Câmara Municipal. Meus queridos amigos, então vejam só, a Constituição do Estado Alfa, essa Constituição, essa norma que pertence ao Estado, depois que os prefeitos devem observar em sua gestão, ou seja, nas suas administrações, as diretrizes traçadas pelo plano anual estabelecido pelo governador. Então, você está vendo que aqui tem uma situação em que o governador tem uma autorização da sua Constituição Estadual para submeter aqui a algumas situações. O prefeito do município é uma situação que quem assistiu nossas aulas no curso de segunda fase do Jus 21, já identificou rapidamente que não poderia acontecer, por força do artigo 18 da Constituição, por força da autonomia constitucional, dos entes federativos. Então, os prefeitos precisariam observar as diretrizes traçadas no plano anual estabelecido pelo governador do Estado, que seriam executadas em conjunto com os secretários municipais, e eles seriam nomeados após a aprovação da Câmara Municipal. Está certo? A questão fala, a partir da hipótese apresentada, responda aos itens a seguir. A primeira alternativa fala o seguinte, a primeira pergunta assertiva fala o seguinte, a vinculação dos prefeitos municipais ao plano anual do governo estadual é compatível com a Constituição da República? Valia aqui 65 décimos, e eu já coloquei aqui a resposta para vocês, queridos. Não. Olha só, de acordo com o artigo 18 caput da Constituição Federal, combinado com o artigo 29 caput também da Constituição Federal, os índices federativos possuem autonomia. Vocês lembram da autonomia? A capacidade de se auto-organizar, ou seja, ter a sua norma principal dentro do seu território. Além disso, a autonomia administrativa, ou seja, o poder executivo tem autonomia em relação a todos os outros poderes executivos. Além disso, a autonomia legislativa, eles podem se auto-legislar, ou seja, os seus legislativos são autônomos em relação aos demais legislativos dos outros entes federativos. Está certo? Então, existe uma autonomia. Então, pela autonomia administrativa, o governador não pode subordinar de nenhuma forma os prefeitos municipais, viola o princípio da autonomia. Além disso, pelo princípio da autonomia, no que se refere à auto-organização, a Constituição Estadual não pode subordinar as leis orgânicas municipais. E pelo princípio da autonomia, no que se refere à auto-legislação, a Câmara Municipal não pode estar subordinada a outros entes federativos. Então, aqui a resposta, meus queridos, de acordo com o contexto constitucional, seria não, por força do artigo 18, que versa sobre o princípio da autonomia entre os entes federativos, e por força do artigo 29, que versa sobre o município, tanto as suas instituições do poder legislativo e executivo, estarem subordinadas apenas à lei orgânica municipal. É o princípio da autonomia, obviamente, desde que tudo esteja respeitando o texto constitucional. O artigo 18, ele fala o seguinte, veja aí na nossa tela, meus queridos. Olha só, vamos colocar aqui diretamente na Constituição, artigo 18, veja. Olha só, a República Federativa do Brasil, vamos lá, artigo 18, a Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Foi o que nós trabalhamos no nosso curso de segunda fase, eu tenho certeza que nosso aluno resolveu essa letra A com tranquilidade. Veja ainda o artigo 29, o município regerciar por lei orgânica. Então, olha só, o município, assim como o seu legislativo, assim como o seu executivo, regerciar por lei orgânica, votada em dois turnos, com um intertício mínimo de dez dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Então, o município regerciar por lei orgânica, atende princípios, mas aquilo ali são normas, são normas. Então, os municípios, eles não estão submetidos às normas das leis, das Constituições Estaduais. Devem observar princípios das Constituições Estaduais e devem observar princípios da Constituição Federal por força do princípio da simetria constitucional, artigo 11 da ADCT. Ok, meus queridos amigos, então, a letra A da questão 3 resolvida. Vamos ver o que está escrito aí na letra B. Vejam. A competência otorgada às Câmaras Municipais está em harmonia com a Constituição da República. Colocamos aqui também que não, não é? Em razão da autonomia dos entes federativos, as Câmaras Municipais vinculam-se apenas às competências fixadas na lei orgânica municipal. É o que nós acabamos de falar aqui, de acordo com o artigo 29, caput, da Constituição Federal. Perfeito, meus queridos? É uma questão simples, né? Foi uma questão simples. Questão aqui de mais de organização do Estado, tá certo? Então, veja, a questão 4, ela falou o seguinte. O presidente da República editou a medida provisória XW, permitindo que os Estados editassem leis, dispersando a inserção, dispensando a inserção no âmbito do seu território de algumas das informações a serem incluídas no registro civil das pessoas naturais. Face à importância da temática versada, a medida provisória XW de 2018, por deliberação do Colégio de Líderes, foi imediatamente submetida à apreciação do plenário de cada casa do Congresso Nacional, daí resultando sua aprovação e consequente promulgação da Lei DD de 2018. Aí vem as questões. Com a abstração de considerações em torno da sua relevância e urgência, a medida provisória XW 2018 atende seus pressupostos constitucionais? Queridos amigos, a situação foi o seguinte. O presidente da República editou a medida provisória, dispensando os Estados, os demais dos entes federativos, no seu território, de algumas informações no registro civil, de impor aos cidadãos algumas informações do registro civil. O registro civil, ele versa sobre o quê? Vessa sobre as informações do cidadão, gente. Ele versa sobre cidadania. Então, a primeira coisa é, de acordo com o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, sequer o presidente da República poderia editar medida provisória sobre esse tema, já que cidadania é um tema em que o presidente da República não pode editar medida provisória. é vedado, de acordo com uma citada fundamentação. E outra coisa, também não atenderia aos pressupostos da medida provisória, porque os pressupostos da medida provisória são os requisitos de relevância e urgência. Olha, qual é a urgência em haver mais informações do registro civil ou menos informações? Tem que ser medida provisória, senão a população terá um grande prejuízo. Não há urgência nessa situação. Então, os requisitos objetivos da medida provisória são a irrelevância e urgência, não estão atendidos, o que geraria uma inconstitucionalidade formal, um vício formal de inconstitucionalidade. Tá ok, meus queridos amigos? Então, essa questão A está resolvida. não atenderia aos requisitos, já que não haveria relevância e urgência no tema, e também, na verdade, o assunto sequer poderia ser tratado através de uma medida provisória. A alternativa B fala o seguinte, a letra B fala o seguinte, veja lá, veja na nossa tela. O processo legislativo que culminou na aprovação da lei DD 18, é compatível com a ordem constitucional? Gente, eu vou mostrar para vocês aqui o processo legislativo da medida provisória. Veja só, são os parágrafos 8º e 9º da Constituição. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Então, tem que iniciar lá. Agora, olha o parágrafo 9º, que é a fundamentação mais importante do item B da questão 4. Caberá à Comissão Mixta de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitirem parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. A questão, o texto da questão 4, afirma que houve uma deliberação pelos colégios de líderes e aí já ocorreu a votação nas casas. Então, violando o parágrafo 8º e 9º, que é o processo legislativo das medidas provisórias. Está ok, meus queridos? Então, ficou assim a resposta. Veja aí na nossa tela. Na nossa tela, a resposta fica, olha só, de acordo com o artigo 62 para as 8º e 9º da Constituição, as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Caberá à Comissão Mixta de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, o processo legislativo não foi compatível com a Constituição. Ok, meus queridos amigos? Eu tenho certeza que você, aluno do Jus 21, que já vem mandando mensagem aí nos nossos Instagrams, arroba Rod Rabelo, arroba Rafael Rosa Romero, estão de parabéns, conseguiram, com todo o preciosismo do estudo que foi realizado, realizar uma excelente prova. Olha, contem conosco, Deus abençoe a sua nova caminhada de advogado. Tenho certeza, a prova de Congresso Nacional foi uma prova simples, está certo? Contem conosco, gente, tudo de bom para vocês e um forte abraço.